Olá galerinha, estou eu aqui, professor Arthur, para dar uma dica para vocês. É o seguinte, você que está se preparando para uma prova específica, bom, a maior parte dos alunos está se preparando para o Enem, que é aquele que tem maior visibilidade, é aquele que está presente em mais faculdades, né? Então, simule essa prova antes do dia do Enem, não chegue no Enem cru, como nunca tenha feito essa prova antes. Bom, como você pode fazer isso? Vários colégios fazem simulados, ou se não, você pode buscar esses simulados na internet também. Tem alguns simulados que você encontra na internet, que você pode fazê-los, simulando como seria a prova do Enem. Isso é importante, principalmente, para você organizar o seu tempo, porque a prova do Enem é uma prova grande, então você tem que ter o tempo bem organizadinho para saber quanto tempo você deve demorar em cada questão, se você pode enrolar muito tempo em cada uma. Então, simule a prova do Enem. Tente fazer simulados como se estivesse lá no dia, sem nenhum barulho ao redor, concentrado. Então, faça isso para que no dia da prova do Enem, você consiga se sair bem, você esteja acostumado já com aquele clima, que não seja uma novidade. Entenderam, galera? Então, essa é a minha dica de hoje, simule o Enem.